Olá amados, hoje eu estou trazendo um artesanato diferente, hoje é para os nossos queridos bebês. Esse é um sapatinho para a gente decorar, para enfeitar, a gente compra ele assim, desse jeitinho aqui, está vendo? Número 15, esse aqui é da Loli Kids, vocês compram pela internet, a gente encontra só na internet, para ter preço, e assim a gente trabalha, a gente faz a decoração deles, e para você que está desempregado, para você que está com depressão, gente, não há coisa melhor. Então hoje, esse aqui nós vamos fazer dessa forma aqui, olha que coisa linda, é um trabalho de, é um sapatinho de luxo, que vocês chegam no shopping aí e vai ver o preço de um sapatinho desse, um absurdo, mas aqui, vocês fazendo, vocês vão ver o lucro que vocês poderão ter, e isso aí é uma peça maravilhosa, que você tanto pode trabalhar para a loja, como pode fazer para o teu bebê, para o teu sobrinho, para o teu amigo. Então olha só, para a gente fazer esse sapatinho aqui, a gente vai precisar de fita, eu pelo menos estou fazendo com rosinha bebê, esse rosinha bem pálido, é aquela fitinha de meio centímetro, que a largura dela, meio centímetro, eu vou trabalhar com esse rosinha, esse branquinho, você escolhe, né, a cor de fita que você vai querer. Essa pérola aqui, número quatro, porque fica mais delicada para trabalhar com esse sapatinho, aliás, é meia pérola, não é pérola inteira, não. E eu trabalho com essa aqui, número três, que é para fazer, assim, os acabamentos, aqueles cantinhos que a quatro não entra, a gente fecha, faz um acabamentinho com essa aqui, é três milímetros, no caso, quatro milímetros, três milímetros. E essa daqui, ó, para fazer esse, essa zinha aqui, ó, oito milímetros, uma pérola, meia pérola de oito milímetros, você faz esse acabamentozinho aqui. Então, para fazer também aqui esse, esse contorno em volta aqui, ó, é nada mais, nada menos, que esse extraço, ó, extraço de metro, ó, entendeu? Que ele, ele, a gente consegue fazer com curvinha com ele, ó, ele entra assim, então você consegue fazer a curvinha, olha só. Então, a gente trabalha em volta dessa pérola. Tenho também, essa, esses pregadores aqui, é auxiliar de trabalho, não quer dizer que vocês, é, necessite, não. É porque eu, principalmente, gosto de ter essas coisinhas do meu lado, porque, às vezes, a gente precisa, assim, entendeu? Esse aqui, vocês vão ver que vai precisar. Essa, essa, esqueci o nome, espatulazinha, tipo uma espatulazinha, também pode te servir, é auxiliar de trabalho, tá? Esse aqui é o pega, pega pérola. Ela, ela pega direitinho, gente, é baratinho, isso aqui, olha, muito baratinho mesmo, e é teu auxiliar. Eu trabalho com, nisso aí, com essa cola, cola universal, da Tech Bond. Essa cola é maravilhosa, você faz seu trabalho garantido, sabendo que vai ficar tudo perfeito. Então, pra esse aí, eu trabalho com essa cola. Esse aqui é o outro strass. Esse é a Metro. Esse aqui não, esse aqui é pra você trabalhar com as pecinhas, os pedacinhos. Então, é onde a gente tira esses daqui, ó. Esses strass aqui, é daqui, tá? Esse não é muito barato, mas você gasta pouco. Gasta pouquinho. Uma tesoura, da que você quiser, e vamos começar o nosso trabalho. A gente, eu não corto fita, não, tá? Eu não costumo cortar, não. Eu vou fazendo até ver ali o final do trabalho, que não dá pra medir. Gente, é bom também usar um isqueiro, tá? Pra queimar a ponta aqui da fita, mas eu não achei o meu agora, não. Algum fumante entrou aqui e empanhou sem ver. Mas é bom você queimar. Apesar que aqui não é muito necessário, não. Mas todo trabalho com fita, é bom você queimar a pontinha. Então, vamos lá? Antes de iniciar aqui o nosso passo a passo, eu quero dizer pra aqueles que estão chegando, aqueles amiguinhos lindos que estão chegando, eu sou Maria Inês, criadora do canal Oficina das Artes. Ok? E quero dizer a vocês que sejam bem-vindos, sempre serão bem-vindos. E estamos aqui pra atender a todos. Então, esse aqui eu quero, uma ajuda, pra quem quiser. Eu trabalho com isso também. E adoro a linha BB. Sempre faço alguma coisa, da boneca ao sapatinho, à vestimenta. Então, vamos lá? A gente inicia, vamos fazer uma casinha aqui, ó. Pra iniciar o nosso sapatinho. Eu espero que vocês, ó, tá vendo? Aqui, criamos uma casinha aqui. Ó, uma alcinha. Olha só. Então, a mesma coisa vamos fazer com a rosa. Botar uma colinha aqui. Então, nós estamos aqui, olha, com duas alcinhas. Tá vendo? Olha. Uma na rosa, outra na branca. O que nós vamos fazer? Colocar uma dentro da outra. Aqui é só questão de jeito mesmo. Uma alcinha a gente atravessa aqui, ó. Dentro da outra, olha só. Ela vai ficar assim. Tá vendo? Assim. A gente vai fazer, olha. Aí, vai pegando aqui, ó. Pegou aqui. Vamos introduzir aqui na rosinha agora. Dentro da rosinha. Olha só. Tá vendo? Passou. Aqui, a gente vai dando sempre um apertinho. Segurando aqui, pra que não fique largo. Não fique laço. Tem que ficar um trabalhinho perfeito. Um trabalhinho direito, né? Então, ó. Ela vai criando essas tramas aqui. Eu tô tapando, né? Ela vai criando essa trama, ó. Tá vendo? É tipo... É uma trancinha. É tipo uma trancinha, mas não é trança, não. Aí, a gente vem cá, no rosinha agora. Vamos atravessar dentro desse outro espaço. E vamos fechando aqui, apertando aqui. Não é apertando. É segurando. Dando firmeza, pra que não fique largão. Ah! O trabalho tem que ficar caprichado. Então, eu passei pra cá o rosinha. Agora, eu vou passar pra lá o branquinho. É assim. É um no rosinho, outro no branquinho. E a gente vai corrigindo aqui, pra ver se a gente fechou bem. E a gente vai ver se a gente fechou bem. Então, amados, vocês vão fazer o tamaninho aqui, dessa frentezinha aqui, ó. Eu vou fazer, terminar ele aqui e já volto com vocês. Olha só. Vocês contam essa partezinha aqui de cima. Tá vendo o branquinho aqui? Então, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete curvinhas brancas aqui. Então, vamos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tô com sete. Então, o sapato é o mesmo. Então, vamos finalizar aqui, ó. Pra vocês verem como é que eu faço. Aqui, a gente vai cortar. Cortar assim num tamanho que... Não me deixe mal. Então, aqui, vocês vão pegar e vão introduzir essa fita aqui dentro dessa alça. Então, ela vai finalizar, ó. Igual essa daqui. Aí, a gente faz isso. Puxa aqui pra poder segurar a pontinha. Olha que lindinha. Então, isso aqui, a gente vai, leva pra trás aqui e vamos dar uma coladinha. Aqui. Ó, a gente vai fazer isso. Pega a colinha e bota um pouquinho de cola aqui. E vamos prender aqui atrás. Vamos cortar essa ponta. Isso aqui não vai aparecer. E vamos pegar essa branquinha e vamos colar aqui por cima, ó. Tá vendo? Vai ficar o acabamento, olha, igual a de cá. Sem, sem aparecer nada. Então, vamos trazer aqui agora, passar uma colinha. Pronto. Vamos cortar a pontinha. Então, eu não gosto, nesse modelo aqui, deixar isso aqui solto. Porque eu não gosto de atravessar com a pérola aqui por dentro. Entendeu? Então, vai ficar isso aqui solto aqui por cima, vai ficar estranho. Ele vai ficar gordo, assim, quando colocar a pérola. Vai criar esse alto aqui. Eu não gosto. Então, o que fazer com isso? Colar. Nada mais. Nada menos. Do que colar. E com essa mesma cola, a gente resolve isso aqui, ó. E agora, é onde eu vou precisar desse pregadorzinho aqui. Ele é bem pequititinho, gente. Ele é auxiliar mesmo de trabalho. Nas casas que vende linhas, pérola, essas coisas assim, vocês encontram isso aqui. Qualquer armarinho que vende essas coisas. Então, coloca aqui, ó. Aí você fica livre pra trabalhar. Então, vamos lá. Vamos passar bastante cola aqui. Vamos continuar o nosso trabalho. Então, agora a gente vai iniciar com a cola. Pega a pérola e vamos começar aqui pela solinha. A gente vai iniciar as pérolas por aqui. Vamos começar daqui pra cima. Tá? Depois a gente vai enchendo, preenchendo os espaços. Então, é onde vocês vão ver. Eu vou começar aqui e vou adiantar porque... Só pra vocês verem que não é um bicho de sete cabeças não, tá? Já terminei toda essa voltinha. E agora a gente vai fazer a segunda voltinha. Sempre igual. Uma coisa que eu estou lembrando agora, então, é bom falar, né? Nunca vocês entregue esse trabalhinho logo assim que vocês terminarem. Não façam isso porque essa cola não é instantânea. Quando eu tiver encomenda, faça com antecedência pra que você possa ter esse tempo pra entregar um trabalho bem feito, corrigido, tudo direitinho, pra que não haja problema lá pro seu cliente, né? Então, vamos lá, dar segmento aqui. A mesma coisa. Vamos... A mesma voltinha. Depois a gente vai explicando conforme vai acontecendo. Então, amados, olha só. Eu comecei daqui, vim, mas chega aqui no cantinho. Acho que... Não sei se dá pra vocês verem. Aqui no cantinho não cabe uma pérola, uma meia pérola desse tamanho, de quatro. Então, está na hora de usar a correção. Essa ajuda aqui dá de três. Tá vendo? É aqui que a gente inclui. Ó, tá vendo? A gente coloca e não fica com a falta da pérola e nem vai ficar embolada. Olha, vamos começar com essa de três milímetros aqui pra encher esse cantinho. Entendeu? Ó, enchi, coloquei. Agora, vamos na... Nó de quatro. Então, agora, acabamos aqui a parte toda de trás. Agora, vamos pra alça. Então, na alça, vamos fazer o seguinte. A gente trabalha até aqui. E daqui a gente deixa porque vamos colocar essa meia pérola aqui, de oito. Pra fazer esse acabamento final aqui. Então, vamos trabalhar com a grande, já de quatro, no centro. Tá vendo? Centralizar. E, em volta, vamos colocar, acho, de três. De um lado e de outro. A gente vai tentando e colocando com jeitinho. Consegue. Até aqui, mais ou menos. Tá bom? Eu tô tapando com a mão, né? Nem tô reparando. Até aqui, assim. Então, aqui já, ó, já coloquei as pérolas aqui. Então, deixei esse espaço pra poder colocar a meia pérola de oito milímetros. Que é essa daqui. E os traços também, que eu já cortei. Vocês medem antes aqui pra cortar ou se quiser, né? Eu faço isso porque fica mais fácil. Porque depois a gente só junta. Vamos colocar cola logo. Porque depois que a gente fizer isso, aí a gente vê onde que tá faltando pérola pra acrescentar. Vamos colocar a pérola de oito milímetros. Ó, bem aqui, assim. Pra gente conseguir espalhar esses traços em volta. E enquanto ela tá molhada também, você trabalha direitinho aqui o espaço. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês estão vendo, né? Porque como eu tô trabalhando aqui, eu fico na minha posição. Olha aqui, que gracinha que fica. Ó, aqui cabe mais uma dessa grande aqui. Porque como você não sabe, você deixa o espaço. Cabe mais uma de quatro aqui. E o resto a gente acrescenta com essa de três, ó. Vai colocando. Então, agora nós vamos pro extraço daqui. Vamos olhar sempre por aqui. Eu comecei aqui, nesse encontro aqui. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Vou colocar aqui nessa imediação, que ela ficou mais aqui pra cima. Colocar a cola. Aqui a gente pega o palito e vamos fazer assim. Olha que coisa linda que fica. Então, vê se um trabalho desse não tem que ser valorizado. Aqui estamos amados com esse trabalhinho pronto. E tem mais. Ele, ó, ele vem... Olha como é que ele vai pra casa de vocês, olha. Nesse jeito que está aqui, pra casa do cliente, né? No caso. E temos também a embalagem. Olha, olha que embalagenzinha linda, olha. Com a numeração do calçado. Olha. Invisou direitinho. Olha que caixinha linda pra presente. Então, é uma obra de arte. Completa. Ó. Você enfeita, decora de todo jeito, do jeito que você quer. Você tem opção. Tem vários modelinhos de sapato. Volta e meia, eu vou trazer um diferente pra vocês. Eu agradeço de coração a vocês. Agradeço muito mesmo. Aos que estão chegando agora. Aproveita e se inscreva no canal. Porque vocês têm muita coisa pra aprender, pra admirar. Se inscreva no meu canal. Deixa o seu like aí. Vai me ajudar bastante. Compartilha. Porque ajuda muito. E com certeza que eu vou trazer outras coisas mais bonitas. Tudo que eu aprendi e que eu souber. Eu estarei trazendo pra vocês. Isso aqui vocês ganham um din-din. Facilidade. Não é demorado pra fazer. Só tem que ter calma, paciência e fazer com capricho. Esteja sempre comigo. Admirando essas belezuras. Essas coisas lindas. Que eu trago pra vocês. Ok? Um abraço. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau. Um beijo no coração de todo mundo. 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 Tchau, tchau.